Meu nome é Silvio Dias, eu estou na Prefeitura como motorista há nove anos, trabalho no Fundo Social de Solidariedade, eu faço retirada de doações, de roupas, de alimentos e também levo doações para as entidades cadastradas lá no Fundo Social. No Fundo Social a gente trabalha com as voluntárias, que fazem a arrecadação dos alimentos, nos eventos, nos shows e até com os próprios munícipes e a gente repassa esses alimentos para as entidades que são cadastradas lá no Fundo. Eu já entreguei alimentos numa creche na Zona Noeste e quando chegou lá, chegou a dar certo, ela falou para mim, não tinha mais nada. Isso aí me emocionou e eu trabalho lá até hoje por causa disso. Eu gosto de ser servidor, eu gosto de trabalhar. A gente servidor trabalha muito, apesar do que falam, a gente trabalha muito. A sensação que a gente tem quando faz as entregas dos alimentos nas entidades é muito boa. Não tem preço, não tem preço que paga. Não tem preço, não tem preço que paga. Não tem preço, não tem preço. Obrigado.